Repetir Cope Depois de200 Puvir Em Música 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 E aí O que é o que é o que é? Amém, amém, amém. Amém. Amém, amém. 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 O que você fez para mim, em minha vida. O que a morte tomou a alegria de nossa vida. Mas nós nos mantemos com a maravilhosa memória do tempo com você. Mãe, Mãe, resta em paz. A minha maravilhosa Mãe e Mãe de Mãe de Mãe. Mãe você resta em Deus's glória. Espero que um dia eu possa ver você novamente. Eu nunca vou esquecer a leitura que você me ensinou. Mãe, eu te esqueci. Quando eu dormo, o que eu faço, eu penso em minha mãe. Há vezes, quando eu me lembro, eu me lembro. Minha mãe é tão grande. Não há nada como uma mãe. Não há uma mãe que pode reabrir minha mãe. Se eu voltar para a vida novamente, minha mãe vai sempre ser minha mãe. Mãe, resta em paz. Por isso, você me sentiu harness. Across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river. And you'll never be unhappy again Follow the footsteps of the king Till you hear the voices ring They'll be singing out the glory of the land The River Jordan